Faz tanta diferença de ser às seis da manhã e não às oito. Do ponto de vista ocidental, a pessoa vai virar para você e vai falar, eu posso dormir meia-noite, acordar às oito, fazer exatamente do que você está falando e vai dar tudo certo. Do ponto de vista ocidental, esse processo circardiano, qual é o ponto de ligação que você vai estabelecer para que isso daí tenha que ser às seis e não às oito? Porque é uma questão, a nossa medicina propõe para você o seguinte, se você tiver um estilo de vida saudável, você, por exemplo, dormir de meia-noite às oito, você vai ser plenamente saudável do ponto de vista ocidental. Entendeu? Mas o ciclo circardiano, até onde eu sei, mesmo na medicina, ele tem uma certa relação com o sol. Então, se o sol nasce às seis, não é a mesma coisa você acordar às oito, se você acordar às seis e você acordar às quatro. Porque o ciclo circardiano não é uma coisa que funciona sozinho. Ele é um parâmetro 80%, 90% rígido, 10%, 20% de sintonização fina com o sol. Porque a natureza fala, se eu fizer um sistema fechado, e não importa o que está acontecendo, eu seguir esse mesmo paradigma, o que vai acontecer? A energia de calor, de umidade, de pressão vai variar durante o ano, e só durante uma pequena faixa do ano, isso vai ser funcional. Então, o ciclo circardiano, ele é 80%, 90% fechado e 10%, 20% solto, para esses 10%, 20% solto fazer o ajuste estacional ao ciclo circardiano. que significa ao redor de um dia. E o que é esse um dia, do ponto de vista do que eles consideram, é um 23 ponto qualquer outra coisa, que pode ser estendido para 25, 26, 27, pode ser estendido para 22, 21 e etc. Porque o corpo consegue puxar isso de acordo com o ponteiro do sol. É o ponteiro do sol que diz, a partir daquele ponto base, aonde aquilo vai ser a referência metabólica vigente naquele momento. Ok? Então, a gente conseguiu atrelar isso ao sol. Certo? Mas a gente ainda não conseguiu atrelar isso ao nascer do sol. Porque eu posso te responder simplesmente o seguinte, se eu acordo todo dia às 8 da manhã, o corpo vai ter aquilo como parâmetro e ele vai se regular aquilo dali. Não precisa ser na 6 do sol. Por que tem que ser às 6 do sol, às 6 da manhã, para aquilo dali ser um parâmetro fundamental? Você consegue entender a perspectiva? Do porquê que qualquer parâmetro base vai significar um fator de ajuste do ciclo circadiano? Não precisa necessariamente ser às 6 da manhã. Então, por que tem que ser com o sol, Adriano? Às 6 da manhã. Agora sim. Vai lá, Namace. É a transição do kappa, pita e vata, ok, Dani? Do corpo para o tubo metabólico. Mas por que que isso acontece, esse horário? Por que que isso não acontece às 4 da manhã? Por que que isso não acontece? Uma coisa é você dizer que é assim, ok? Outra coisa é você dizer por que que é assim. E esse é o nosso grande problema, porque a gente não tem um por que é assim. No ponto de vista ayurvédico, a cultura védica está muito satisfeita em dizer que é assim e que funciona. O por que é assim não é um ponto de pesquisa muito da cultura védica. Basta você chegar num estilo de vida saudável, do ponto de vista védico, que já estava ótimo. Você não precisa pensar por que que é saudável. Você só chegou num lugar que é saudável e pronto. Você sabe, tipo, está tomando sorvete. Sorvete é gostoso? Qual é a composição química do sorvete para a cultura védica não ter a menor relevância? Ok? Porque basta que você está ali no sorvete, sorvete está gostoso, está tudo certo. Ok? Então, esse tipo de problema que a gente tem na nossa cabeça ocidental, é um problema para conversar com o ocidente. Porque para o mundo indiano, você chega e fala, mano, senta aí, toma um sorvete, é gostoso. Então, não enche o saco. Diga, Adriano. Você ia falar? Eu ia falar, mas ela acabou escrevendo. Ela disse que o sol liga o agni, né? Mas, assim, uma perspectiva ocidental tem que ser no nascer do sol. Não é que tem que ser, mas seria mais indicado ser no nascer do sol, porque é o ato de nascer do sol que auxilia a produção das enzimas digestivas. E você fazer isso mais tarde, você não pega o ápice daquilo, né? Tá. Mas e se está suficientemente nublado para você não ter muita clareza de que horas o sol nasceu? Tem lugar, gente, que o sol nasce e é um lugar bem montanhoso, e até 9, 10 da manhã você não sabe exatamente de que horas o sol nasceu. Vocês já ficaram em algum lugar suficientemente montanhoso para, tipo, só lá 9, 10, 11 da manhã que você começa a ver o sol, ok? Principalmente se a cordilheira estiver para o leste. Aí você se ferrou. Como é que você sabe, como é que o corpo sabe que o sol nasceu? Porque começou a ficar claro? E se estiver nublado? Ele sabe da mesma forma? A fotorrecepção dele é suficiente? É, eu acho que sim, porque a radiação do sol vem independente disso. É que nem quando você... Se você está dentro de uma... Qual a radiação do sol que a gente está falando? Aí eu não sei. Porque o exercício, gente, isso, assim, a própria desenvolvimento da medicina circadiana foi pega a galera, isso vocês podem ver historicamente, pega a galera, joga num bunker da Segunda Guerra, ok? Que é completamente fechado de luz, a pessoa não tem a menor ideia quanto de luz tem ali. Joga o cara duas semanas ali, sem não ficar louco, depois quando ele não sair, ele vai estar bem feliz, porque ele saiu, ok? E ele veda totalmente o aspecto luminoso. A pessoa está no escuro. Ok? Aí a nossa pergunta é, é só um fenômeno luminoso que faz o ciclo circadiano funcionar? Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dambantaraya Amritakala Sahastaya Sarvamaya Vinashanaya Thailokyanataya Sarveshwaraya Om Shri Maha Vishna Vinama Om Tchau, 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 tchau Obrigado.